Nesta segunda, mulheres misteriosamente assassinadas. Eu também não sei explicar. Quem explica um psicopata? Um maníaco desafiando a inteligência do chefe Ayshild. Droga, estou falando de vidas humanas. E eu estou falando da minha sanidade. Jogo duro. Nesta segunda, 9h40 da noite, em tiros e tiras. Rede Record. Oferecimento Antártica. Cerveja tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Danone, sua dose diária de saúde. Toda empresa tem a obrigação de informar seus funcionários sobre a prevenção da AIDS. A Foz realiza este trabalho gratuitamente. Basta ligar. Enquanto você não ligar, a AIDS vai continuar sendo um cruzamento perigoso e sem sinalização. Vem aí, muita alegria e diversão com as brincadeiras da Casa Mágica. Você vai adorar a companhia do robô. Provolone, Totem, Merlin, Meso e Zoico e muitos outros moradores da Casa Mágica. O novo programa infantil da Rede Record. O novo programa infantil da Casa Mágica. O novo programa infantil da Casa Mágica.